Música 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 Ali índio lá na trilha O Rafael ali só na captura Eita Coisa boa E nós índio lá Vou observar onde que a Lia vai parar Porque a gente só está esperando ela parar Numa planta para a gente começar A fazer as perguntas Você sabe que planta que é essa aqui? Coloca aí nos comentários se você sabe Olha as folhas Não vou mostrar muito Porque a Lia já parou em outra ali E vamos em frente Boa tarde Lia Boa tarde Felipe O pessoal está adorando essa série O Jardim das Vovós O Jardim das Vovós não pode faltar Isso Esse aqui Caramba ali E agora Que faninha feinha Na época da época Mas ela tem uns veio ali Bem bonita nela Caramba ali Já estou sentindo aqui o cheirinho daqui Já descobriu o que é? Olha estou próximo Estas Vamos ver se o pessoal conhece Mostrando a árvore Dela Na outra ali Eu caí na pegadinha Mas eu estou mostrando a árvore certa Agora está certinho Só não vale trocar o nome Tá certo então Olha que planta que é essa Que árvore é essa Essa daqui Aquela Ela é aquela plantinha que Ela é transformada em um pozinho Ela agusta aquela vontade de você comer um arroz doce Uma rabanada Olha Coalhada Coalhada Olha Esta é a canela Olha só Agora sim a gente está falando da canela Canela Ela dá um cheirinho maravilhoso E um sabor E um dos motivos dela ir para lá nos doces Porque ela equilibra o Equilibra o açúcar Então nenhum condimento Ela vai para uma comida Se ela não tiver uma função Só que a gente não sabe disso Você come sem saber Certo Ô Lia Agora o pessoal pensou assim Ué Mas aquela canela em pau Eu não estou vendo Não é a fruta dela Não é aqueles pedacinhos de pau enrolados Pelo menos era o que eu pensava Lia Mas não é Galho Não Não? Não Porque não fala assim Canela em pau Canela em pau É as casquinhas Tá Retirada Que ela é trabalhada É uma sobrecaça Ela tem um Ela tem o miolo da árvore Depois ela tem uma casca Depois ela tem uma outra casca E daí ela é raspadinha assim E desidratada Então ela é a canela em pau Ah Agora Então não tem nada a ver Daquilo ali ser uma fruta dela Não Não é fruta É porque o pessoal raspa da É uma raspa É a raspa da Da casca dela Da casca dela Agora aqui Essas marcas foram podas Tá Hum Foram podas E a E detalhe A natureza é tão próspera Tão boa Que ela Você pode tirar a casca Respeitando a A idade da árvore Respeitando a idade E a localização dela Porque ela se regenera Caramba Tá Ela vai fechar de novo Como eu tenho Duas árvores dela Eu uso mais uma Que tá mais próxima De mim lá embaixo Hum E eu uso muito pouco Canela Eu uso muito pouco Agora Quando você É meio raro A pessoa tem em casa Lia Mas Pra quem tem em casa Como que eu uso E como que você faz aqui o uso Você pode usar Você pode usar Pode lava Bem lavado Estereliza bem as folhas Porque aqui tá exposto Os passarinhos fazem Fazem ninho Eles se divertem aqui Nas árvores da caneleira E gostam do aroma Da canela Então lava bem Estereliza Pode fazer um pó da folha Ou pode usar a folha Como se usa um O louro Tá Como se usa o louro Só que detalhe Esse aqui é usado Em pratos doces Em sobremesas Não em Em prato salgado Que ela não combina Mas vai que alguém gosta Né É Agora Lia Teve um pessoal também Que ficou bastante espantado Quando falou assim Você falou assim Que a canela Muita gente Antigamente Usava como se fosse O anticoncepcional Anticoncepcional É da mulher e a natural Da mulher Da mulher e natural Caramba Tá Então ela pode ser Pode ser usado Como anticoncepcional E pros homens Tomar Chá De folha Por exemplo Às vezes eu faço chá E coloco Folha de canela Coloco folhas De outras plantas Não vai afetar em nada Mas pra mulher Ela Ela ajuda Como Como Anticoncepcional E aí você falou Que você lembrou Lá atrás Isso O pessoal que morava Lá na roça É Aí perguntaram Como é que você faz Você não tem uns 20, 30 filhos aqui É Tomava chá de canela Todo dia Tem uma árvore gigantesca Aqui no tal dela Agora Pra que que serve Lívia Que o pessoal fala assim É Esse daí seria o chá quente O chá quente Quente E aí as pessoas Às vezes falam assim É É teu corpo frio Eu preciso de chá de canela É Chá de canela Além de tudo Que É Embora ela seja Anticoncepcional Ela Quebra A frigidez Hum A impotência Sexual Feminina Caramba Então ela é Um estimulante Sexual Feminino Eu lembro ali Uma live Que você fez Que as mulheres Falaram assim Eu nunca toquei Nesse assunto Porque eu Eu achava Que não existia E que eu tinha Um problema Mas que como Ninguém falava Eu achei Que não tinha solução Então quer dizer Que existe A impotência Feminina Existe Muito mais Do que Se imagina Porque é Um assunto Que o pessoal Não comenta muito Mas é um problema É um problema Aí eu gostaria De saber o seguinte Lívia A pessoa Se ela Periodicamente Ela for tomando O chá Isso ela vai tratando Essa frigidez Vai tratando Pode também Se fazer chá de folha Se ela tiver folha O chá da folha O chá de folha Pode fazer chá de folha Para banho Também 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 E agora Se ela não tem Uma árvore dessa Em casa Ela pode usar O pó Pode usar O pó Pode usar O pó Com leite Com leite Então pode Com leite Pode ser Com leite Pode ser Até com chocolate Olha Pode ser Até com café Ah Lívia Você chegou agora Numa parte Tem que comentar Olha Eu lembro que o Paulinho Fazia uns cafés Café com canela Colocava canela Porque dava um aroma Maravilhoso Isso Então Só falou do aroma Dos benefícios do aroma A gente vai falando No decorrer Do tempo Porque é muita informação Para um dia só Exatamente Sabe Então a medida Que as pessoas Foram perguntando Foram falando Quer dizer que então As vovós tinham Para vários tipos Para vários tipos Para quebrar Essa frigidez A frigidez Até para Banho Pós-parto Pessoal Criançada Que nascia No parto normal Faziam esses banhos Mas banho de assento Banho de assento Ah é Com a folha Com a folha E aí ele trata Ele ajuda o que? A fechar A cicatrizar A cicatrizar E ajuda A ficar Ajuda Como é que eu vou explicar Para você Hidratar Hum Nossa Que show Lia Ela ajuda A hidratar O corpo todo Nossa Mas que show Hein Lia Que top Porque tem um monte De gente que pergunta Assim Agora eu quero ver Se de repente Eu posso encaixar Aqui Lia A pessoa fala assim Eu estou com a pele A parte íntima Ressecada Mas é por causa Da 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 menopausa Ele A pessoa poderia fazer Esse banho de assento? Pode Pode sim Pode Nossa que legal Que show Pode Pode fazer Pode fazer Ele vai ajudar Ele tem Como ele é Ele dá uma Mais equilibrada Nos hormônios Por isso que ele é anticoncepcional Olha Nossa Show demais Show E natural Porque não tem Efeito colateral Só não é aconselhável Usar as mulheres grávidas Lógico Lógico Mas do contrário Está aí Então está ótimo Nossa O pessoal adorou Quando você falou sobre isso Nem sabia que existia alguma coisa Assim na natureza Existe E uma das coisas Que as pessoas Às vezes Deixa Às vezes De manter Um romance Um relacionamento Ou Uma Um companheirismo É por causa Dessas problemas Que elas não Por causa Da frigidez Da impotência feminina Que elas não sabem Onde nem como tratar Pois é E tem até vergonha Até de perguntar É Quando você fez a live Muita gente Depois falou Como você tem tratamento Ou pode ser com apenas Algum chá Pode Pode ser com alguns chás É Eu vou dizer uma coisa Para você Não Jamais eu vou Desmerecer O trabalho de alguém Eu valorizo muito O trabalho de todo mundo Mas às vezes Um profissional Eu gosto muito De juntar Os profissionais Da área Porque a gente Troca muita informação Sabe Ótimo Então às vezes As pessoas As próprias pessoas Que trabalham Tem o problema Mas não sabem Onde procurar Então quando a gente Abriu aquele leque Lá naquela live Sim Você recebe mensagem Até hoje Até hoje O pessoal Pergunta muito E fala E diz Falei Nossa Se a gente conseguisse Conseguiu salvar uma pessoa Corrigir né Devolver a alegria De viver Para uma pessoa Já é uma grande satisfação Mas eu tenho certeza Que foi muito mais que isso Sim Falei Agora E aí você batia sempre No bem estar né Isso é um bem estar É bem estar Tudo que não está bom Na vida da gente Qualidade de vida Cadê Isso Exatamente Sabe Ou seja Está devolvendo Nem pode ser É Nem pode ser Além Tá Além Da 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 conta E nem pode ser De menos Sim Sabe Tem É Existem Muitas pessoas Que falam assim Ah não Comigo isso não acontece Porque isso Porque aquilo Porque Tá Então mais Então ótimo Parabéns Leve o conhecimento Se você Não precisa Ótimo Parabéns Que você não precisa Mas de repente Alguém vem comentar Com você Não eu aprendi isso E tal E vai passando Isso Pode até compartilhar Esse vídeo É claro Sem dúvida Vai ajudar Muita gente Então a canela É uma delas Aqui nós temos As nossas rainhas Do pedaço Aqui que é Panaceia 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 Então Então tá certo Ô Lia Vamos esperar agora O pessoal perguntar Porque com certeza Vai ter mais coisas Aí pra frente Vai Como eu falo Olha É Às vezes a pessoa Fica constrangida De perguntar Um problema feminino Pra um homem Isso Uma coisa Uma coisa assim De mulher Pra mulher É diferente Então eu deixo Bem à vontade As pessoas Podem perguntar Aquilo que Eu não souber Responder Eu vou procurar Quem sabe E nós vamos trazer A resposta Pra todo mundo Ótimo Lia Eu só queria mostrar Se aquela folha Cor de rosa É ela Olha que linda Não pode ser Felipe Tem uma Já tem até Um pé desse Mas tá nascendo Uma flor Uma flor não É a folha É a folha É a folha novinha Dela Que folha linda Que ela tem E pode se inscrever Lia Pode se inscrever Você só tem perguntado Se pode se inscrever Pode se inscrever Não Não paga nada Não Então tá certo Não paga nada Pra se inscrever Não paga nada Pra compartilhar Não paga nada Pra comentar Não paga nada Pra nada Só queremos Que vocês Dá aquele Like Isso aí E Um Valeu Valeu Olha essa folha aqui É É da mesma É folhinha nova Caramba Que linda Meu nome é Antônia Eu sou aqui Do Rio de Janeiro O que Eu tô achando Do curso O curso é maravilhoso Ele mostra Coisas assim Que eu nunca Imaginei De conhecer O que A relação Com a natureza Que eu tô tendo É outra Coisas que eu não Enxergava E definir E definir o curso Não tem nem palavras É saúde É riqueza É prosperidade Tá me mostrando Coisas maravilhosas Tô amando Amando fazer esse curso Gratidão Seu Paulo das Ervas Gratidão A toda equipe Tô muito feliz Tô muito satisfeita Com tudo Que eu aprendi Muito mesmo Tô colocando em prática É muito bom Maravilhoso Que eu aprendi Amém.